E se eu falar pra vocês que agora sim eu estou gostando do Alonso? Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nendis, sem dizer Awakening, porque neste vídeo nós vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso novo integrante que eu aposto que ele vai entrar aí no metagame. Tier 1, talvez se ele ficar lá para os últimos da fila do Tier 1, mas isso é uma coisa bem relevante no game. Mas no mínimo Tier 2, ele tá bem, bem legal mesmo. Ao contrário do meu vídeo anterior, que eu achei ele um pouquinho confuso e depois de testar mais o personagem, ver aí a review de outros canais como o Good Vibe Games e também do próprio Dan e os seus próprios comentários também, eu aprendi aí com o que estava faltando, aqueles debuffs, que eu estava confuso, estava confuso na aplicação dos debuffs e agora eu estou sabendo. E aí, obviamente, ele é um personagem que vai ser valorizado com o seu time. Então, quanto melhor você colocar personagem multi-hicks na formação do Alone, mais efetivo ele vai ser interessante. Eu não tinha essa malícia nas minhas primeiras impressões, por eu não entender como que aplica o debuff dele. Então, eu vou dar um resumão agora, já corrigindo, e falando para vocês como jogar bem com o Alone. Fiz uma live com ele, joguei mais ou menos 50 minutos, já com a sua versão 2.0. Vou apresentar os buffs também, a live eu vou deixar no comentário fixado, para vocês quiserem ver as gameplays ao vivo aqui, mas eu vou apresentar aqui algumas plays para vocês verem eu comentando sobre elas. Beleza? Então, bora lá. O ataque básico não sofreu nenhuma alteração, ele ataca o inimigo, só que vamos falar aqui quais são os debuffs que eu não consegui compreender totalmente, foi parcialmente no primeiro vídeo. Temos a cruz, que fica na cabeça do inimigo, e temos o anjinho. Vamos colocar esse nome aqui, que o anjinho, ele aplica no ataque básico, na hora que você seleciona o inimigo, e também na sua skill 3. É 100% de ativação para aplicar o anjinho. Quando você aplica o anjinho no inimigo, automaticamente ele vai tomar 15% de dano extra no seu próximo, na próxima vez que ele sofrer dano, é qualquer aliado. O Alone aplicou o anjinho, próximo aliado que atacar aquele inimigo, ele vai tomar 15% do PV máximo, sempre com teto de 15% do PV do Alone, que é uma coisa mais difícil de alcançar, já com o Alone tem um PV S aí também. Beleza? Então, é um dano extra que você vai aplicar com o Alone, além do dano que ele vai causar também, tá certo? Então, é um dano contínuo de uma única vez. Além disso, ele também tem a cruz. Essa cruz, ele aplica no ataque básico, a partir do level 3, ele, além de aplicar o anjinho, ele também vai aplicar a cruz no inimigo, ele vai aplicar os dois debuffs. O que que acontece? Essa cruz, você tem que ativar ela três vezes. Ativando ela três vezes, o inimigo vai tomar 30% do dano extra da sua vida máxima como dano verdadeiro, e ainda o Alone vai recuperar vida quando esse dano é aplicado. Visualmente, eu estou com dificuldade em perceber, é bem difícil também. E outro detalhe, que ele executa inimigos, né? No level 5, por exemplo, no level 4 é 20%, no level 5 é 25%, ele vai executar os inimigos. Ele lembra muito, muito a deusa Atena nessa parte. Então, o inimigo tá com o HP baixo, tá com a cruz, poderá ser executado. Isso é mais fácil com o Alone, utilizando o ataque básico. Você vê que o inimigo tá lá com pouco PV? Usa o ataque básico executado. Simples assim. Ele é a Atena aí, 2.0, literalmente, e eu achei isso bem interessante no Alone, tá certo? E ele não é um DPS principal, inclusive até tirei aqui, coloquei ele com um Cosmo Lendário de Suporte, ele não causa dano, ele não causa dano. O dano que ele causa é do PV do inimigo. É 15% aqui, é 30% quando é aplicado lá as três dádivas no inimigo, o contador da cruz, né? O que que acontece? Essa cruz, todos os aliados podem aplicar, desde que o plano dele, o Lost Canvas, esteja ativado. E aí temos isso daqui, né? A partir do level 4, 15% qualquer aliado, ou 20% no level 5. E aí que tá a alma do negócio pra você montar uma equipe com Alone. Você tem que colocar aliados, né? Que dão um ataque em área, atingem vários alvos, ou dão vários ataques, tipo Aldebarão Divino, tipo Sasha dando contra-ataque, tipo Artemis, né? Pra variar. Milo Divino, ou os atacantes em área, Manigold, Itanat, Serafina. Quanto mais alvos tem, melhor, porque como a probabilidade é bem baixa, oportunamente você vai ficar ativando aí uma, duas vezes, podendo ser zero também, por ataques em área. Isso é bem legal. Lembra que você tem que ativar três vezes pra arrancar 30% do PV extra do inimigo, e ainda podendo ser executado, se ele tiver com PV baixo, essa aí é a alma do negócio do Alone, tá certo? Isso é muito legal. É muito legal. E caso o inimigo fique com PV baixo, chegou a vez do Alone, ataque básico, caso ele não precise ativar plano, você usa o ataque básico. Caso ele ative o plano, você ativa, ganha uma ação extra, e aí executa o inimigo, com o seu ataque básico. Muito foda isso. E isso aí eu estou achando incrível. O Alone, uma das coisas que vocês vão perceber dele, é que ele realmente, ele não vai causar muito dano. E isso, eu acho que é o principal motivo que a galera vê que ele, não é tão efetivo, mas muito pelo contrário. Ele é efetivo, lembra o Saki Sapuri, que não está causando dano, você não vê o Saki Sapuri causando dano, mas você vê lá no final, aquele dano absurdo. É o Abafka, aplicando o Seguramento, você vê que você já ganhou, a luta pro Abafka, tipo o Abafka dá aquele, dano pífio dele do ataque básico, mas tem o Seguramento que salva. O Alone é desses, que vai sugando a vida do inimigo, pouquinho por pouquinho, e do nada, ele te ajudou a vencer a luta, mas isso você só vai perceber mesmo, jogando com ele, vendo vários gameplays dele, ver poucas gameplays do Alone, sem essa forma de pensar, realmente você vai achar ele ruim. O Alone, realmente, ele está um personagem, bem interessante. E o meu vídeo, de guia de upskill, está valendo, eu recomendo lá, quem não viu, vou deixar nos cards, que ele, não sofreu nenhuma alteração, vai continuar aquela mesma vibe mesmo, o mínimo aqui é 4, aqui vai ser, é interessante ter 3, nesse daqui, tá certo, que eu acho bem, acho que ele 3, 4, 4, 4, já vai ficar uma build aí, bem ok, para o seu Alone, já que ele não causa tanto dano assim, mas é bem legal aqui ter 5, para ele ter mais 5% de chance, de ativar as cruzes e tal, né, mas muda pouca coisa, do 4 para o 5, mas é legal, e aí dá para jogar até com 3, 3, 4, 3, 3, seria uma build aí também, que dá para jogar, mas confere lá o vídeo, do guia de upskill dele, que está bem alto assim, só que ele teve, buffs, né, quais foram os buffs, que ele recebeu, ele recebeu aqui, a partir do level 4, além de, ganhar uma rodada extra, que ele ganha no level 4, né, ele também vai ter, a redução de cura, do inimigo, 12% aqui, e sobe para 15%, e ele teve o buff, da redução, de barro do inimigo, que isso ainda, não estão conseguindo, ver a efetividade, vamos ver, né, se isso vai dar uma melhorada, mas realmente, eu não estou vendo muito, isso aqui, eu não sei se não está funcionando ainda, ou se é outra coisa, e não é barra do inimigo, mas enfim, eu fiz os testes aqui, eu não estou conseguindo, perceber, tão facilmente isso, quando chegar no global, aí eu poderia pegar minhas duas contas, jogar uma contra a outra, e fazer essa avaliação melhor, para vocês, mas aumentou também, foi aqui para 60%, no level 5, anteriormente, que era 40%, subiu mais 5%, level 4 subiu 5%, level 5 subiu 10%, aí, da redução de barra, do inimigo, e na skill 4, ele só teve um efeito, um buff visual, mostrando que vai ter uma animação, ao executar o inimigo, não dá para ver, no X3, some rapidão, parece um X, assim, sei lá, parece alguma coisa vermelha, que eu imagino que é o X, só que é muito rápido no X3, e aí a gente nem vê no X3, mas o inimigo foi executado, poderia ter alguma animação, um pouco mais nítida, tipo do Shijima, trava a luta e mostrou o inimigo sendo executado, e é uma animação rápida, a gente gosta de animação rápida, mas aqui fica o campo em aberto, e o inimigo é executado com o campo em aberto, aí que fica muito estranho, saca? Então é tipo o Ayolos, para vocês terem uma comparação, o Ayolos executa o inimigo com o campo aberto, não é igual a Athena, e o Shijima que dá um close no inimigo, assim, e é executado, acho que faltou um close, assim, mas enfim, com o tempo a gente acostuma, e a gente vai achar melhor, né, no geral, é chato ficar vendo a Athena executando, assim, mas enfim, então essas aí foram as alterações do Alone, e essas foram algumas dicas que eu posso falar para vocês, eu vou fazer um vídeo ainda, do Alone, sobre os melhores parceiros, para você jogar com o Alone, que vai deixar o seu Alone mais foda, lá para o fim de semana, tá certo? Então beleza, deixa eu mostrar aqui algumas replays para vocês, e aí vocês vão conferir, o que que eu estou falando para vocês, da interação dos buffs, que eu não consegui explicar, no meu primeiro vídeo, e agora vocês vão ficar craque no Alone. Começando aqui essa primeira play, eu vou ativar o plano, na Artemis, tá certo? Que você seleciona alguém para colocar o anjinho, e vou dar um ataque básico no Sukiyo, que vai ativar a cruz e o anjinho no Sukiyo. Depois que o meu primeiro aliado atacar, eu vou causar 15% de dano extra do HP máximo, 15% do HP máximo do inimigo, tá certo? Então, o Alone vai ativar aqui na Artemis, e atacar aqui, e depois o Sukiyo vai atacar a Artemis, vocês vão ver que o primeiro hit do Kanon, vai causar bem mais dano, do que deveria causar. E o legal é que, ele vai combater demais com a Sasha, porque ele vai ativar bastante esse dano, ative o plano, saurei ativo aqui, ativei aqui, o anjinho e a cruz, ataquei aqui, olha o dano que eu vou causar na Artemis, viu, causei o dano, e já virou uma cruz, ativou mais 15% aqui do Sukiyo, e já ativei a água do Sukiyo aqui também, ou ele já tinha ativado, enfim, ativou aqui no Alone, que é 20%, então como o Albafica, ele aplica ataque em todo mundo, então ele tem a chance de aplicar em todo mundo também. A Sasha, dando vários ataques, vai poder ativar várias vezes também. Olha aí, estou enfrentando o Tanatos, repare se vocês conseguem ver alguma diferença, na barra do Tanatos e da Seraphina, eu não consegui reparar, mas enfim. Só que essa cruz, ela tem uma chance muito baixa de ser estourada, com o Alone, ele tira duas, ele já causa, ele já ativa em 100%, a desativação aqui, viu, ataquei ali, ataque básico, se eu não me engano, deixa eu ver, não, foi com a skill 3, a skill 3, apliquei um anjinho aqui, outro detalhe, a skill 3 dele também está com, tem por cento de roubo de vida, do dano causado, mas o dano é muito ruim, então meio que, é isso. foi o Afrodite ali, causando bastante dano na gente, eu deixei a brotar de um, porque é bem complicado, prestar atenção aqui, para vocês visualizarem, então aqui, eu acho que vou executar, essa Artemis aqui, em algum momento, ó, então foi o Sukiyo, deixa eu ativar ali o Sukiyo, Sukiyo dando hit, kill, né, assim, é pouco roubado, né, o personagem, eliminou ali, o meu Aloni, mesmo Aloni falecido, ele ainda fica com as marcas, tá vendo, ó, ataquei, ativei, e já virou pó, eu não sei se foi, por causa da execução, ali também, ficou um pouquinho complicado, ali eu identificar isso, mas como o plano dele, ele está ativando ainda, tá vendo, que está ainda, aplicando ainda o, a cruz, eu acho que isso é bug, tá, eu não sei porquê, que ele está muito bugado, ele está muito bugado, temos interações dele, muito sem noção, reforço também, que todos meus aliados, estão com aumento de dano, causado nos inimigos, né, enquanto o plano, estava vivo, e, o inimigo também, teve redução de cura, ele não estava com uma build, de cura assim, mas tem 15%, da redução de cura também, então, o Alune, fez ali, o seu ataque, mas, infelizmente, ele não vai conseguir dar, hit kill, e a gente vai finalizar ali, o cano, com a nossa alegria, tendo aí, mais uma vitória, deixa eu mostrar aqui, somente o dano, para vocês verem, o que que o Alune, causou de dano, os estouro, dos debuffs dele, do anjinho, e da cruz, eles contam, tá, não sei porquê, está duas cruz ali, eu acho que é bug também, então o Alune lá, ele causou 7%, é muito pouco dano, que ele causou, até o Albafka, que nem é de causar dano assim, causou mais, né, porque o Albafka estourou lá, o sugramento, a perda da vida, causou bastante dano, vamos para uma próxima play, aqui já estamos enfrentando, o Alune inimigo também, mas ele não começou tão bem, porque ele não ativa plano, e é essencial, que o Alune ativa o plano, tá certo, só que aqui, eu já estou usando o Aldebaran, porém, o Aldebaran é muito bom, para jogar com o Alune, só que o Alune, ele tem que ativar o plano, antes que o Aldebaran, comece a usar os seus ataques, aí, complicou aí o meu lado, e aí, eu perdi a oportunidade, de 5 tentativas, do Aldebaran, tentar aplicar uma cruz, no inimigo, e ele, terminou ali com o Mano, também, de férias, ativei aqui, ah, não foi o inimigo, ele alisou o Skill 3, ele ativou o Anjinho aqui em mim, ele ativou, aí ó, apliquei aqui em quem, deixa eu ver, apliquei na Atena, Atena aqui, apliquei na Atena, já estourei o dano ali, já marquei ali com a cru, o ataque básico dele também, né, para já dar um estouro, que eu queria tentar executar a Atena, ó, aplicou ali no Mano, aplicou ali no Thanatos, ou a Abafka, estou tentando estourar, mas, olha lá, acertei aqui também, no, no Mano também, mais uma cruz, aí não executou, tá vendo, aí eu não sei, se ele não executou mesmo, ou porque, estourou, causou 30% do PV máximo, do inimigo, e aí, ficou assim, ele está recuperando vida também, né, na medida que está estourando, as três cruzes, ele recupera a vida também, olha lá, o contra-ataque da Sasha, fez ele aplicar a cruz, mais, o, o Anjin, caído, né, então temos mais uma barra, para vocês repararem ali, para o meu Aldebaran, que é a alma ali, do Thanatos, tentei focar ali, o Mano e Gold, para tentar estourar, a barrinha dele, está vendo, ela marcou um X, eu acho que esse, é o efeito da execução, se vocês não ver, retorna aí, tá, ele apareceu um X, Zinho nele, aí eu acho que foi execução, e o inimigo existiu, replay rapidinho, somente para mostrar, para vocês, o dano do Alônia, que foi um pouquinho superior, é, referente aos outros, porque eu acho que estourou, mais, é, selos do Alônia, né, mais cruzinha, e mais o Anjinho, que são contabilizados, como dano do Alônia, então vocês podem ver, o Alônia, o dano dele é assim, ele vai aplicando os debuffs, e a sua equipe, que causa dano para o Alônia, é mais ou menos, o Sagsapuri, se você bota o Sagsapuri, numa formação, que não causar muito dano, o Sagsapuri, não vai causar tanto dano assim, e, aqui, o Alônia, é o lance, você tem que botar, aliados, que dão vários ricks, ou atingir vários alvos, para que tenha maior probabilidade, dele aplicar, várias cruzes, e assim, ele ficar causando dano, nos inimigos, e ainda por cima, se o inimigo ficar com PV baixo, ele, tranca, porque poderá ser executado, também, né, não há shield aí, né, execução, não cobre shield, isso é muito bom, contra o Shiryu Divino, por exemplo, e vamos para a última play aqui, contra o, ah não, olha, taxa de vitória, tá legal, mas não é assim também não, teve uns Rwenders aí também, mas, tem a galera que fica, se rendendo assim, essa aqui vai ser a última play, e aí eu vou para o meu veredito, né, do Alone, é, para vocês, até eu ter, uma segunda visão dele, nos duelos galácticos, que eu acho que ele vai ser sim, o personagem presente, nos duelos galácticos, tá, então, ok, aqui eu consegui, coloquei o Shiryu Divino, ótimo, para dar contra-ataque, mas aí o Ipnus neutraliza, parabéns, mas temos a Seraphina, para dar ataque em área também, ao Debaran, que era bem focadinha, para dar vários ataques, o Shun, para dar aqui também, duplo turno para o Kano, oportunamente, ou até mesmo para a Seraphina, para ela usar os Kitsunami, né, os Kitsunami vão acertar três alvos também, Kitsunami não, estornado, ativei meu plano, escondi aqui o meu Shiryu, usei o ataque básico, já causei o dano Wester, e aqui já mostrou uma fraqueza do Alone também, ó, a Seraphina atingindo mais um, ó, colocou ali no Afrodite, parabéns, para a Afrodite, June, a June, nerfa muito o, o Alone, tá, nerfa muito mesmo, nessa parte dos danos, distribuição, e tal, essa luta vai ser muito longa, então eu não vou, é, ficar comentando sobre essa luta, eu espero que vocês já tenham compreendido aí, o Alone, eu já vou passar o meu veredito, para vocês, referente ao Alone, o Alone, ele tem sim, um potencial, que ser um personagem, meta, primeiro, porque, ele tem uns status absurdos, de um SS, ele tem, PVS, e defesas dupla, A, então, é um personagem bem tanque, ele trabalha com, suporte de dano, ele vai causar dano, pontual, nos inimigos também, ele aumenta o dano da sua formação, porque a gente não está vendo, né, mas todos os inimigos, tem 15% de aumento de dano, isso fortalece demais, para, builds de atacante em área, ou de múltiplos alvos, afrodite divino, Radamanx, o duplo Radamanx, né, então, ele vai ter, essa possibilidade também, tá certo, é uma ondinha lá, da tsunami, da nossa amiguinha, Serafina, que vai causar mais dano, nos inimigos, temos um nerf, de cura, 15%, não é grandes coisas, mas, querendo ou não, se o inimigo curou lá, 100 mil, vai curar 15 mil a menos, é como se ele estivesse, causando dano, na cura do inimigo, isso passivamente também, ele tem um cool time, legal, ele usa na rodada 1, na rodada 3, na rodada 5, se não tiver duplo turno, se tiver duplo turno, ele usa, tipo, acho toda rodada, dá para ele usar, e, o que que acontece, igual aí, eu ativei novamente, o plano dele, eu vou aplicar, o, o anjo cair de alguém, para tomar mais 15%, da vida máxima, do inimigo também, e aí eu escolho, usar o ataque básico, para talvez, tentar executar alguém, ou usar a skill 3 dele, se tiver sobrando, a energia, para o outro aliado, causar mais 15%, do TV máximo, do inimigo, está vendo, que ele vai causando, um restante de dano, adicional, ele vai fazendo, essas coisas, nos inimigos, e isso aí, é bem legal, no aluno, além dele ser um personagem, bem tanker, e trabalhar, com a execução, na medida que o inimigo, olha só o tanto de cruz, qualquer momento, alguém, vai ser executado, né, ele vai combar, combar, fica no lance de resolução, de, olha só, acho que ele executou, ali o hipnus, porque é que o tsunami, da, da serafina, é aquele tsunami, com dano bem flop, está vendo, com o atacante sem área, se o inimigo tem pouca vida, estourou, a terceiro ataque da cruz, executado, e isso é uma das coisas, que mais chama atenção, porém, a execução, é mais interessante, na ação do aluno, está vendo, eu tentei executar, ali o, o, como é que fala, o afrodite, mas olha que roubo, ele ficou com, menos dois pontos de vida, e está vivo, né, achei muito pá, aí eu queria, fazer esse teste aí, da execução do aluno, porque tem que estar assim, quando tem, está vendo, está com duas cruzinhas aqui, faltando um ataque, quando é assim, se tiver lá 25% da vida, e estourou, é executar, né, isso aí vai ser bom, para personagens tankers, né, que, tem uma certa dificuldade, está vendo o Shiryu, dando tanto de contra-ataque, e podendo ativar também a execução, a execução, ela é bem aleatória, tá galera, é assim, ela é bem oportuna, vai ter vezes que ela vai acontecer, tem vezes que não, já que é 15 ou 20%, dependendo do level, da sua skill, respectivamente, level 4 e level 5, mas vai, é como, é muitas vezes, que ele vai estar aplicando essa cruz, que fica aquela coisa caótica, que vai ter hora, que vai funcionar uma hora ou outra, então não é aquela coisa assim, nossa, uma vez na vida, tudo na morte, vai executar, ele executa até com uma certa frequência aí, se você jogar com muita frequência, o Alune, e por isso, o Alune, ele está aprovado, tá, depois que eu conseguir entender, como que realmente, o personagem funciona, ele está bem interessante, eu acho que ele não vale skip, eu vou fazer um vídeo ainda, de Cagarro versus Alune, afinal de contas, os dois aí, são personagens que muitos jogadores estão interessados, tá, referente a livros, investimento, como é que isso vai ser também, mas eu estou esperando o Alune, nos dueldos galácticos, ele deve entrar amanhã, nos dueldos galácticos, então eu devo trazer o vídeo dele, amanhã ou sexta-feira, Artemis ainda não foi inserida, aqui também, no servidor chinês, mas ela deve ser inserida, ou essa semana, ou semana que vem, aí eu vou trazer também vídeo, dessa forma, jogando, né, as minhas primeiras impressões, da Artemis, e também com ela, nos dueldos galácticos, e aí, vou fazer o vídeo de tier list, que muitos jogadores estão, né, nessa expectativa aí, estão comentando, para, agosto e setembro, né, que esses são os personagens, respectivamente, de agosto e setembro, e são dois personagens, que vão refletir janeiro, quando chegou Serafina e Thanatos, veio para mudar o meta, dizendo que o Thanatos, eu espero que na próxima segunda-feira, esteja na loja Estrela, né, que nós estamos na rotação, do Oxeus, teoricamente, Thanatos vai vir, depois do Oxeus, então, eu gostaria de ouvir, de vocês agora, depois dessa minha explicação, o que vocês estão achando do Alon, estão achando ele bom, ruim, ou mais ou menos, eu acho muita, é, pai, ia falar que ele está ruim, ele está bem longe, de ser ruim, mais ou menos, está ok, mas por que vocês estão achando ele, mais ou menos, eu estou achando ele, até interessante, como eu disse para vocês, ele não vai superar uma Serafina, não vai superar um Thanatos, não vai superar, aí, uma Artemis, mas eu acho que ele fica ali, no nível de, um Oneros, uma Pasta, Saca, talvez aí, uma Sasha, o problema dele, é que ele depende muito mais, de formação, para ele ser mais efetivo, beleza, e mais personagens vivos também, porque, como ele trabalha, com 20% por ataque, você tem que ter, uns personagens, bem pontuais, e por isso, eu vou trazer, uma Tier List, de Aliados, para o Alon, mas isso aí, é vídeo, para o outro vídeo, porque esse vídeo, já está muito longo, então por isso, eu já vou fechando aqui, já peço o seu like, se você esqueceu, de deixar aquela moral, compartilhar esse vídeo, né, mostrando aí, o Alon, uma review agora, mais certinha, para vocês, não faltando informação, igual foi aí, a minha primeira, espero que vocês tenham curtido, tenham entendido, como é que funciona, o personagem, e complementa aí também, nos comentários, alguma informação, que eu não passei, que eu poderia testar, para falar depois, do Alon, aqui no canal também, fechou? Então vou ficando por aqui, a live, comentário fixado, para vocês verem, algumas gameplays, inclusive essas, porém ao vivo, valeu e fui! E aí, não, 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 nada, não,